Olá pessoas, eu estou lavando uma carga aqui no Facilite, tem uma máscara e um lençol bem sujo, quer dizer, não bem sujo né, mas está sujo, então eu estou passando uma água aqui bem rápido, suja, lavante, eu acho que já já lavo a drenar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.